Pessoal esse daqui é o melão de São Caetano, olha para você ver bem o fruto, olha as sementes dele, olha como é que ele é, mas esse melão de São Caetano aqui, ele é um nigagori, ele é um melão asiático e ele deveria ficar muito maior do que esse, mas não sei se é por causa do meu, da adubação que nós temos feito, que eu não tenho feito nenhuma adubação, apenas plantei ele, ou se é por causa do calor muito grande e ele não está crescendo tanto assim, ele está ficando pequeno, mas aqui no nosso solo, que nós estamos no Paraná, o melão nativo, olha o tamanho que ele é, está vendo, as sementinhas são idênticas, mas olha o tamanho deles, um perto do outro, igualzinho, esse daqui é nativo, ele é mormódica charântia, mas ele nasce espontaneamente aqui no sítio, e esse melão aqui, eu consegui sementes e plantei, ele fica muito maior, não dá para comparar o tamanho, olha para você ver a diferença do tamanho, olha, quanto é diferente o tamanho, mas eu já vi, melão de São Caetano, o nigagori, que tem o tamanho de um pepino, e aqui eu não tenho conseguido produzir ele tão grande assim, mas em comparação com o melão que nasce aqui, espontaneamente, eu vejo que a diferença é gigantesca, está vendo, se você tem uma dica para me dar, de cultivo, de adubação, ou talvez, seja por causa do nosso clima rico, está muito quente nesse tempo agora, eu não sei, o porquê que ele não está ficando do tamanho de um pepino, mas, mesmo assim, eu estou muito contente, porque ele é muito maior, e eu consigo utilizar ele para fazer tratamentos com muito mais facilidade do que colher, quantos desse aqui eu teria que colher para ter a quantidade de um desse, está certo? Então, se você tiver uma dica de cultura, de cultivo, deixa aí para mim, e eu ficarei muito feliz em conhecer, em saber como produzir esse melão aqui, do tamanho bem maior, como eu já vi, do tamanho de um pepino, está certo? Deus abençoe.